Sexo e destino Segunda parte, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 13a Recolhido à organização assistencial vinculada aos nossos serviços nas adjacências do Rio de Janeiro, Nogueira desencarnado refazia-se. Félix, que não sossegou enquanto não lhe admitiu o reequilíbrio perfeito, Nolo entregou aos cuidados sem retornar a vê-lo. Desperto agora, Cláudio nos recebia as manifestações de amizade a preço, vexado, confundido. Momento a momento, acusava-se, denotando excessivo apego a complexos de culpa. Empregamos todos os meios justos para dissuadi-lo. Aproveitássemos os erros por lições, anotando-os nos cadernos do passado, para a consulta no ensejo próprio. Árvores alijam folhas mortas, não obstante lhe sirvam de adubo as raízes. As leis divinas preceituam o esquecimento do mal a fim de que o bem se nos incorpore à individualidade, gerando automatismos de elevação. Também nós atravessáramos crises semelhantes. Contudo, acabáramos descobrindo, no serviço, o remédio para as enfermidades do sentimento. Somos todos obrigados a prevenir-nos contra a agitação constante de sedimentos dos vícios e transgressões do pretérito, no vaso da alma, sob pena de frustrarmos as possibilidades do presente para melhorar o futuro. Conquanto, a vida nos recomende jamais esquecer a nossa pouquidade, visto que, com ciências endividadas que ainda somos, por muito tempo ainda, aonde formos, estaremos carregando no espírito o bagaço de velhas imperfeições. Cultivar-se paciência, que ninguém logra aperfeiçoar-se sem paciência, até mesmo consigo próprio, contava com amigos, no almas e irmãs, de onde havia descido as lides da reencarnação. Andava transitoriamente esquecido, sob o efeito natural das experiências a que se condicionara no plano físico. Entretanto, oportunamente, recuperaria mais amplos potenciais da memória, rejubilando-se com reencontros abençoados. Referimos-nos ao irmão Félix, que mostrava para com ele devotamento particular, se nos fosse facultado descortinar inclinações especiais naquele espírito aberto a todos os apelos da fraternidade sublime. No quarto dia após o transe, comoveu-nos com o pedido. Reconhecia-se amparado por muitos benfeitores, porque somente à custa de muitos favores, opinava humilde, pudera acordar antes da morte para as realidades da alma. Envergonhava-se, porém, de procurar-lhes imediatamente o convívio que aspirava a merecer no porvir. Se a divina providência, por amigos tão dedicados, lhe pudesse conceder novas esmolas, e ele, que se categorizava por mendigo de luz, anelava permissão para continuar trabalhando, mesmo desencarnado, no seio da família, sem ausentar-se do rio. Amava os filhos, considerava-os ainda moços e inexperientes. Ambicionava converter-se para eles num servidor. Mas não era só. Duas criaturas deixara, junto das quais se reconhecia devedor. Nemésio e Márcia. Não pretendia largar a oficina terrestre na condição de insolvente. Além de suspirar por se redimir diante dos credores, sonhava auxiliá-los e amá-los. Não lhe competia devotar-se ao bem dos outros e, sobretudo, a felicidade daqueles dois associados do destino, praticando os ensinamentos espíritas cristãos que, teoricamente, havia aprendido? De certo, por descrição e respeito, na consideração íntima do passado, não fez referências a Marita, cuja imagem se lhe retratava no espelho da mente. Acrescentou Nogueira, que, se atendido, obedeceria lealmente aos programas de ação que lhe fossem traçados. Não cobiçava outra coisa, se não instruir-se, melhorar-se, compreender e ser útil. A petição internecia-nos. Entretanto, não lhe tínhamos competência para decidir. Autoridades do estabelecimento que se nos albergava acolheram o assunto com simpatia e ofereceram medida básica à solução do impasse. Desde que munisse de aprovação, Nogueira residiria ali mesmo, apesar de se manterem em atividade na proteção aos parentes. Agradecemos, felizes, e quase que na mesma hora, Persília partiu, com atribuições de mensageira. A devogaria a causa, no Almas Irmãs, convicta de que Félix lhe emprestaria prestígio e patrocínio. Com efeito, no dia imediato, regressou com o requerimento referendado. Permitia-se a Cláudio o período de dez anos de serviço ao pé dos familiares, antes de se elevar aos círculos imediatos da espiritualidade para julgamento da existência transcorrida, reservando-se à Casa da Providência o direito de corrigir a concessão, fosse dilatando o tempo se o interessado demonstrasse aplicação ao cumprimento das promessas que formulava, ou caçando a licença na hipótese de se revelar indigno dela. O requerente satisfeito exultou. Estimulado pelo apoio que recebia, rogou colaboração para voltar ao Flamengo, sentia-se fraco, vacilante. Pássaro em plume, ansiando despentar do ninho. Mesmo assim, queria sair de si mesmo, trabalhar, trabalhar. Ajuntaram-se providências. Moreira, que se mantinha com funções definidas ao lado de Marina, auxiliar Luía. Admirei sem palavras o mecanismo de amor da bondade divina. Aquele que lhe fora assessor no desequilíbrio, ser-lhe ia, e muito compreensivelmente, o arrimo nas tarefas do reajuste. Seis dias sobre o acidente que levaram Nogueira à desencarnação. Amanhecia quando pisamos nas areias do Flamengo, reconduzindo-o ao lar. Certificamos-nos de que o amigo se reiniciava confiante. De propósito, atravessamos com ele a pista de asfalto, no sítio em que tombara. No entanto, não fez o mínimo apontamento com relação ao desastre. Apoiando-se em Persilha, junto de mim, penetrou em casa, acolhido por Moreira, que nos precedera cauteloso. Demandou o aposento em que se instalara, observando que os filhos conservavam no intacto. Sentou-se no leito a refletir. O despertador anunciou às seis horas, quando Marina se ergueu. Isolou-se no banheiro por instantes, preparou-se, e antes de se entender com Dona Justa sobre o lanche matinal do marido, penetrou no recinto em que nos achávamos. e em pensamento dirigiu-se a Jesus, rogando-lhe abençoar-se o genitor desencarnado. Onde estivesse, elevados, ouvímola palavra a palavra, no clima dos pensamentos harmônicos em que nos entrelaçávamos, conquanto a jovem senhora exorasse o amparo do Senhor em silêncio. Levantou-se Cláudio, abeirou-se dela. Ao tocá-la, fremente de júbilo, percebeu que a filha trazia no corpo e na alma a doce presença de Marita na citura. Deu um passo à retaguarda, parecendo-nos receoso. Temia conspurcar a exceusitude do quadro sublime que o defrontava. Figurou-se-lhe, Marina, uma planta luminosa, modelada na carne, encerrando uma flor quase a desabrochar. A ideia de Cláudio relampiou-lhe na oração. Suplicava a Deus não lhe permitisse alçar caprichos acima de obrigações. Em seguida, reaproximou-se dela, abraçou-a brandamente e apelou. Minha filha, minha filha, que é feito de Nemésio? Procuremos Nemésio, é preciso ampará-lo. Ampará-lo. A moça expectante não assinalou a advertência com os sentidos físicos, mas, sem que pudesse explicar a si mesma a razão disso, rememorou a solicitação paterna de última hora. Nemésio, sim, concluiu mentalmente. Ela e o esposo tinham recebido notícias ao telefone, principalmente da parte de Olímpia. O médico da família procurara Gilberto no banco. As informações eram alarmantes, entretanto, hesitavam. Ela, sobretudo, angustiava-se ao imaginar-se no reencontro. Comentava-se, porém, que o sogro jazia enfermo em estado grave. Rearticulou na memória a rogativa de Cláudio ao partir e decidiu-se em espírito. Ouvidaria o passado e ajudaria o doente no que lhe fosse possível. Inclinaria Gilberto à reconciliação. Não adiariam por mais tempo à visita. Os compromissos caseiros, no entanto, povoavam-lhe a mente e afastou-se, conservando, todavia, na forma de intenção consolidada, o pedido que Nogueira lhe insuflara. Ao café, sugeriu ao esposo as primeiras medidas atinentes ao caso. Cláudio, que observava atento, entrou direto em serviço. Alimentou as disposições favoráveis do casal. Que não recuassem, atendessem. Nemésio era também pai. Marina propunha. Gilberto ponderava. Por fim, o marido concordou. Telefonaria do banco, sondando o médico. Se a doença fosse mesmo grave, apesar dos constrangimentos da companheira na gravidez avançada, tomaria um táxi à noite para vê-lo. Deixando Persília, Cláudio e Moreira entregues à atividade, busquei a vivenda dos torres no encalço de Nemésio que eu não mais vira desde o trágico instante do carro em disparada. Entrei. Silêncio vazio nas peças principais. Espantado, procurei-lhe o quarto, o quarto espaçoso em que lhe conhecera a esposa doente. Junto dele, hemiplégico e afásico no leito, apenas amaro o fiel amigo espiritual que velara por dona Beatriz. Mobilizei compreensão e resistência para não sensibilizar-me em demasia, prejudicando em vez de auxiliar. Perplexo, ouvi do enfermeiro o resumo da tragédia em que se envolver aquele homem, dantes tão bajulado e tão rico. Cedendo a paixão que lhe empolgava os sentidos e excitado pelos obsessores que o abandonaram, tão logo lhe viram o corpo arruinado e inútil. Torres, pai, se decidir a exterminar Marina e suicidar-se em seguida. Ao praticar o crime, porém, verificou que atropelara Nogueira e não a filha, entrando em desespero. E esse desespero lhe cresceu tanto no espírito que o corpo doente não resistira. Sobreviera o derrame. Ele, Amaro, avisado por amigos, fora encontrá-lo semi-paralítico e sem fala no automóvel parado longe do local em que se desenrolar o delito. Parecia prestes a desencarnar, mas Félix aparecera de improviso e requisitara o apoio de todos os órgãos espirituais de assistência situados nas imediações, acumulando fatores de intervenção em favor dele. Orara, suplicando aos pobres divinos não lhe permitissem a saída do plano físico sem aproveitar o benefício da enfermidade no veículo carnal que se desarranjara sem probabilidades de conserto. O diretor do Almas Irmãs advogara para ele as vantagens da dor que reputava santas e o processo desencarnatório tinha sido imediatamente assustado. Quem era ele? Amaro para censurar as decisões do irmão Félix. Alegava o amigo confidencioso. No entanto, indagava a si mesmo se valia continuar um homem ativo e inteligente com a onemésio atado a um corpo desajustado assim. Desde a intercessão de Félix, o velho Torres era aquilo que ouvia, um farrapo de gente largado à cama. A casa fora devassada pelos credores e empregados desonestos haviam fugido carregando copioso fruto de saque. Baixelas, pratarias, cristais, porcelanas, roupas, telas, pequenos tesouros dos ascendentes das famílias, neves e torres e até mesmo o piano e as joias de Dona Beatriz jaziam perdidos na voragem. Apenas Olímpia, antiga companheira, vinha até ali duas vezes por dia a fim de prestar ligeira assistência ao enfermo, que, embora perfeitamente lúcido, não conseguia articular palavra em vista das alterações nos centros nervosos. E isso tudo rematava um informante desencarnado a menos de uma semana. Condoído, ali aguardei a noite. Vi quando Gilberto e Marina atravessaram o vestíbulo, seguidos de Persília, Moreira e Cláudio, tomados de surpresa dolorosa. Imaginando-se sozinhos, o jovem bancário e a esposa não conseguiam dominar as exclamações de assombro, até que, frente ao leito, cuja solidão o lustre e feérico parecia exagerar, se posternaram em lágrimas. Nemésio reconheceu-os. Debalde intentou sua erguer a cabeça a carcaça dorida. Quis falar, mas não pôde, apesar do supremo esforço despendido. Pois é o senhor que encontramos assim, papai, arfou Gilberto em desconsolo. Cabeça trêmula, o interpelado apenas engrolava. Ah, 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 ah. Nós, porém, que lhe registrávamos os pensamentos, notamos comovidos que ele, reacomodado ao equilíbrio próprio, implorava aos filhos benevolência, compaixão. Contemplou a Nora pelo véu de pranto e lastimou na linguagem inarticulada do cérebro. Marina, Marina, sou um infeliz. Perdão pelo amor de Deus, perdão pelas cartas afrontosas, perdão pelo meu crime. Eu estava louco no momento em que arrojei o automóvel no corpo de seu pai. Diga, diga se ele morreu. Perdão, perdão. A boca, franzida, no entanto, somente repetia ah, 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 ah. Para os dois circunstantes, a terrível confissão paterna era simplesmente longa série de interjeições sem sentido. Vimos, então, que Nogueira avançava realmente para bem que se comprometer a dignificar. Somente naquela hora vinha saber quem for o autor do atentado que lhe impuser a morte. Longe, porém, de pedir-nos orientações ou conselhos recordou instintivamente outra noite, além daquela em que perder a existência. A noite, na pensão de Crescina, cujas sombras lhe haviam acobertado os outrages à filha, compelindo-o ao desastre fatal. Viu Marina ajoelhada e, obedecendo aos ditames da própria alma, caiu genuflexo, abraçando-se a ela, qual se ocupasse o íntimo da jovem senhora, atenazada de sofrimento moral, fê-la buscar a destra de Nemésio para beijá-la com a reverência que os filhos devem aos pais. O enfermo, tocado no coração por semelhante gesto de respeitosa ternura, tartalameava sons ininteligíveis, implorando mentalmente, perdão, perdão. Cláudio, testemunhando corajosa humildade, levantou-se de súbito e, erguendo os olhos para o alto, clamou em pranto, Deus de imensa bondade, perdão para mim também. Naquela mesma noite, uma ambulância atendia a hospitalização de Nemésio, que, após alguns dias de tratamento, sempre custodiado pelos filhos, subia em cadeira de rodas no prédio do Flamengo, onde passou a habitar mudo e inerme sob os desvelos da Nora e, incessantemente, amparado por Nogueira no aposento que pertencera àquele que perseguira por rival e que lhe erigia agora por denodado guardião. Os êxitos morais de Cláudio, comentados com admiração por alguns amigos no Almas Irmãs, estabeleceram para o irmão Félix um problema grave, embora sem qualquer importância na feição exterior. Dona Beatriz, ciente de que o genitor de Marina, já desencarnado, obtivera licença para se demorar ao pé dos familiares em missão de auxílio, queria também, pelo menos, rever o esposo e o filho. Cientificara-se de maneira superficial dos acontecimentos desagradáveis que se envolviam os entes queridos. Muito longe, porém, de abranger-lhe toda a extensão, alegava essa circunstância para reforçar o propósito. Peça viva na engrenagem doméstica, não devia aliar-se, argumentava. Se Marina desposar a Gilberto, aceitava-a por filha. E se os pais mantinham contendas que não conheci em todos os pormenores, nada mais justo que partilhar as dificuldades oferecendo mediação. Estabelecida a pretensão, negou-se Félix a atender. Dona Beatriz recorreu a Neves, mobilizou a afeição de Sara e Priscila e voltou à carga. Entretanto, o diretor se conservou irredutível. Neves, porém, que não se curara de todo da impulsividade, destacava o caráter aparentemente razoável do pedido e colocou tantas relações e tantos empenhos no assunto que o instrutor não encontrou alternativa se não aderir. Conquanto preocupado, determinou providências para que se efetuasse a excursão. Instado a prestigiar Dona Beatriz com a sua presença, excusou-se delicado conferindo àquele que lhe fora genitor ampla liberdade de ação e tempo. Particularmente, todavia, recomendou-me e fizesse companhia aos dois viajantes, pai e filha, que eu cooperasse com Neves na solução de qualquer emergência. Pressentia obstáculos, receava riscos. Dona Beatriz, entusiasmada na contemplação do rio, embora soubesse que Nemésio passara a residir com o filho, não apenas ansiava por abraçá-lo, como também suspirava revistar a antiga moradia. Queria sorver o perfume da felicidade que tivera, exclamava contente. E o pai, satisfeito, incentivava-lhe todos os programas. Acompanhando a dupla, não me permitia pôr embargos. demandei o Flamengo, ouvindo a senhora Torres e admirando as reservas de sensibilidade e meiguice que lhe vibravam na alma de Escol. Exteriorizava o júbilo de ave recém-liberta. Entretanto, logo após recebido por Moreira e Cláudio, ao divisar o marido desfigurado na postura dos paralíticos, empalideceu, debruçando-se na cadeira de rodas que o albergava. Ele ouça a ele que lhe não assinalava as carícias a crivá-lo de perguntas lastimosas. Por que mudara tanto em dois anos apenas? Que lhe acontecera para se relegar a semelhante ruína física? Que fizera? Por quê? Por quê? Escutando tão somente o ruído de Marina e Dona Justa nas atividades rotineiras, experimentava a cinemésio tocado de fundas reminiscências. Não conseguia explicar a si mesmo a razão das ideias que lhe borbulhavam na cabeça, mas pensava em Beatriz. Reconstituía-lhe a imagem no ímo do ser. A esposa. Ah! Refletiu doente em cujo espírito a fazia requintar a vida interior. Se os mortos pudessem amparar os vivos, segundo a crença de tantos, certamente que a velha companheira se compadeceria dele, estendendo-lhe as mãos. Rememorava-lhe a compreensão silenciosa, a dignidade irrepreensível, a bondade, a tolerância. Ignorando que respondia mecanicamente às inquirições da esposa, amarrotada de angústia ali colada a ele, revisou todos os acontecimentos posteriores à desencarnação dela, como que lhe aprestar severas contas. Gilberto, Marina, Márcia e Cláudio eram os protagonistas principais daquelas cenas que a memória perfeitamente lúcida lhe traçava nos painéis relampegantes da aura, exibindo para a companheira e para nós outros, qual num filme pujante a verdade toda até o instante em que se precipitara no crime. Se Beatriz estivesse no mundo, concluía, estaria isento de aflições e tentações. Junto dela teria recolhido defesa e orientação. Profundas saudades lhe acicatavam a alma. Recompunha na imaginação os sonhos da juventude, o casamento, os projetos de ventura concentrados em Gilberto Pequenino, movimentou dificilmente a mão esquerda para enxugar o pranto que lhe encharcava o rosto, sem saber que a esposa o auxiliava, soluçando. Neves apreensivo tentou soerguer a filha que se estirara no pavimento à maneira de mãe torturada, incapaz de alijar do peito um filho semi-morto. Em vão pronunciou palavras de encorajamento, exortações à paciência, conceitos evangélicos, promessas de futuro melhor. A filha magoada respondeu que amava Nemésio, que preferia ser amarrada num catre ao lado dele a separar-se de novo. Agradecia o devotamento de que andara cercada no alma irmã. entretanto, pedia vênia para considerar o que o esposo sofria. Como descansar lembrando-lhe os suplícios? Jesus também ponderava chorosa. Carregara a cruz por amor à humanidade. Como fugir de suportar diminutas contrariedades na terra, amenizando o martírio do homem a quem adorava? A doutrina cristã ensinara-lhe que Deus é um pai compassivo e um pai compassivo não aprovaria ingratidão e abandono. O genitor que não contava com a imprevista resistência disse-me a socapa de Torres pai nada fizera para merecer semelhante a benegação e inclinava-se no estouro mas sugeri-lhe calma. Censuras agravariam a situação sem proveito. Interferi. Salientei para a senhora Torres que o filho se preparava para dar uma neta que a conformidade da parte dela no tocante às provações do marido ser-nos ia uma benção. Acatando-me a solicitação ergueu-se contrafeita acompanhou-nos até Marina cuja história real na família passar a conhecer pelas memorizações do enfermo. alma generosa porém compreendeu as ligações à vida e fitando Cláudio que lhe perdoara o esposo tantas injúrias beijou-lhe a filha com internecimento de mãe. Abraçou dona Justa com simpatia e em seguida retornou em nossa companhia ao quarto de Nemésio onde nos compartilhou a oração e o trabalho de socorro magnético. pareceu reconfortar-se sobremodo quando viu Gilberto em casa para o jantar encantando-se ao notar que o filho buscar o doente para a refeição após afagar-lhe a testa acompanhando o gesto afetuoso com expressão de bom ânimo e carinho. entretanto quando Nemésio falou em regressar a devotada mulher enrodilhou-se ao marido e desligada por nós quase a força revelava sinais de alienação começante. Beatriz desceu do prédio abatida muda no intuito louvável de reaquecer-lhe o coração Neméveles lhe conhecia somente por alto a bancarrota comercial do genro propôs-lhe a realizasse naquela hora o desejo de uma visita ainda que rápida à antiga moradia. A filha agora apática não contestou obedeceu automaticamente. A noite caíra de tudo quando abordamos a vivenda que se reduziram casarão às escuras a lua plena assemelhava-se a uma lâmpada enorme que estivesse conscientemente recolhida à distância envergonhada de apresentar à dona do palacete uma visão assim funesta. Música Música